Sucesso! Edson Chuva, pra tocar no seu palirão! E agora chora, chora porque me perdeu E agora bebe, se bebe pra esquecer Chama! É porrola que tu quer! Então toma! Então toma! Agora sou eu quem te digo que não quero mais Aquele amor que eu sentia já deixei pra trás Lembra que você falou que já não me amava Fui embora e eu fiquei tomando cachaça Mas agora estou vivendo um novo romance E o mundo tirou, você quebrou a cara E quer mais uma chance Agora estou vivendo um novo romance E o mundo tirou, você quebrou a cara Perdeu a sua chance E agora chora, chora porque me perdeu E agora bebe, se bebe pra esquecer E agora chora, chora porque me perdeu E agora bebe, se bebe pra esquecer Chama! Se é que sou chora, menino, pra tocar no seu paledão Mas agora estou vivendo um novo romance O mundo tirou, você quebrou a cara E quer mais uma chance Agora estou vivendo um novo romance Agora estou vivendo um novo romance O mundo tirou, você quebrou a cara Perdeu a sua chance E agora chora, chora porque me perdeu E agora bebe, se bebe pra esquecer E agora chora, chora porque me perdeu E agora bebe, se bebe pra esquecer E agora chora, chora porque me perdeu E agora bebe, se bebe pra esquecer E agora chora, chora porque me perdeu E agora bebe, se bebe pra esquecer Chama! O mundo da música é novo romance E aí, o cheiro vem dessa irmã da Boi, menino Eu vou cair na farra, eu vou me divertir E prefiro amor de rapariga Que fica sozinho aqui, só chego de madrugada Já preparei o meu colchão Mas vale amor de rapariga Quer ficar lá, solidão? Quer ficar lá, solidão? Chama! Essa é mais uma do Edson Zuba Pra tocar no seu paridão Minha mulher foi embora, ela me deixou Pensou que eu ia sofrer, só que ela se enganou E de segunda a segunda é só condição Rapariga e cachaça é minha salvação Se um dia fui casado, eu já nem me lembro Aquilo não era amor, era só sofrimento Agora eu tô na vida que eu sempre quis Todo dia um novo amor pra me fazer feliz Eu vou cair na farra, eu vou me divertir Prefiro amor de rapariga Que fica sozinho aqui, só chego de madrugada Já preparei o meu colchão Mas vale amor de rapariga Quer ficar lá, solidão? Vou cair na farra, eu vou me divertir Prefiro amor de rapariga Que fica sozinho aqui, só chego de madrugada Já preparei o meu colchão Mas vale amor de rapariga Se um dia eu fui casado, eu já nem me lembro Aquilo não era amor, era só sofrimento Agora eu tô na vida que eu sempre quis Todo dia um novo amor pra me fazer feliz Eu vou cair na farra, eu vou me divertir Prefiro amor de rapariga que fica sozinho aqui Só chego de madrugada, já preparei o meu colchão Mas vale amor de rapariga que fica na solidão Vou cair na farra, eu vou me divertir Prefiro amor de rapariga que fica sozinho aqui Só chego de madrugada, já preparei o meu colchão Mas vale amor de rapariga que fica na solidão Chama no piseiro Música Sou teu fã, quando beijar minha boca Sou teu fã, quando tiras minha roupa Sou teu fã, morena dos lábios de mel Sou teu fã, e o fogo me leva ao céu Morena, adoro sentir o teu cheiro Em seus braços, homem menino, ganhando teus beijos Quando me deita no seu peito, você me leva ao paraíso Como eu amo acordar, vem desse teu sorriso Olha, me dói imaginar um dia te perder Nosso amor é de verdade, eu amo você Sou teu fã, quando beijar minha boca Sou teu fã, quando tiras minha roupa Sou teu fã, morena dos lábios de mel Sou teu fã, teu corpo me leva ao céu E esse daqui eu quero dedicar especialmente pra todas as mulheres do meu Brasil Eu sou teu fã, eu sou teu fã Olha, me dói imaginar um dia em te perder Nosso amor é de verdade, eu amo você Sou teu fã, quando beijar minha boca Sou teu fã, quando tiras minha roupa Sou teu fã, quando tiras minha roupa Sou teu fã, quando beijar minha boca Sou teu fã, quando tiras minha roupa Sou teu fã, quando tiras minha roupa Teu corpo me leva ao céu É que sou chuva Chama o menino É forró que tu quer E não toma, e não toma Ela me trata com carinho o tempo todo E me dá tudo o que você tem me negado Ela capricha aí na cama e eu fico louco Diz que me ama e me deixa encantado Mas você descobriu E eu não vou negar Eu não quero te perder Mas ela eu não vou deixar E rapariga não, rapariga não Ela é minha outra mulher, minha mano no colchão Rapariga não, rapariga não Eu não quero te perder, mas não largo ela não Rapariga não, rapariga não Ela é minha outra mulher, minha mano no colchão Rapariga não, rapariga não Eu não quero te perder Mas não largo ela não E agora eu quero convidar ele Jesus dos Santos Valeu meu parceiro Edson Chuva Tamo junto Ela me trata com carinho o tempo todo E me dá tudo o que você tem me negado Ela capricha aí na cama e eu fico louco Diz que me ama e me deixa encantado Você descobriu Eu não vou negar Eu não quero te perder Mas ela eu não vou deixar Rapariga não, rapariga não Ela é minha outra mulher, minha mano no colchão Rapariga não, rapariga não Eu não quero te perder, mas não largo dela não Rapariga não, rapariga não Ela é minha outra mulher, minha mano no colchão Rapariga não, rapariga não Eu não quero te perder, mas não largo dela Não, não Vem o senhor merecendo mais uma composição, Marcelo Rodrigues Valeu Marcelo! Chega o final de semana, é dia de vaquejada Eu vou com meus amigos, correboi, toma gelada Montado no meu cavalo, quarto de milha, lasão Correboi é meu esporte, vaquejada é minha paixão Nascido no interior, tenho orgulho de dizer Só deixo de correboi no dia que eu morrer Valeu boi, viva a festa de gado Valeu boi, eita vaqueiro estourado Valeu boi, esporte que é tradição Enquanto eu tiver vida, vaquejada é minha paixão Valeu boi, viva a festa de gado Valeu boi, eita vaqueiro estourado Valeu boi, esporte que é tradição Enquanto eu tiver vida, vaquejada é minha paixão E agora eu tenho o prazer e a satisfação de chamar meu amigo, meu parceiro, Marcelo Rodrigues O prazer é todo meu amigo Edson Chuva, tamo junto Chega o final de semana, é dia de vaquejada Eu vou com meus amigos, correboi, dou uma gelada Montado no meu cavalo, quarto e milharazão Correboi, meu esporte, vaquejada é minha paixão Nascendo no interior, é orgulho de dizer Só deste correboi, no dia que eu morrer Valeu boi, vou viva a festa do gado Valeu boi, quem tava aquele estourado Valeu boi, esporte é tradição Enquanto eu tiver vida, vaquejada é minha paixão Valeu boi, vou viva a festa do gado Valeu boi, quem tava aquele estourado Valeu boi, esporte é tradição Enquanto eu tiver vida, vaquejada é minha paixão Valeu boi, viva a festa de gado Valeu boi, eita vaqueiro estourado Valeu boi, esporte que é tradição Enquanto eu tiver vida vaquejada é minha paixão Valeu boi, viva a festa de gado Valeu boi, eita vaqueiro estourado Valeu boi, esporte que é tradição Enquanto eu tiver vida vaquejada é minha paixão Valeu Marcelo Rodrigues, é um prazer e satisfação Ter você nesse trabalho junto comigo Fala meu amigo Edson Chuba, tamo junto Edson Chuba, pra tocar no seu paladão Faz assim não mulher Está fazendo uma semana que eu tô te ligando E você não me atende O que está acontecendo? Pois você está assim tão diferente Se pergunto para os seus amigos Onde você anda? Onde você está? Aí eles desconfessam, mudam de assunto Não querem falar O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você não era assim Será que está aí outra? Esqueceu de mim Será que está aí outra? Esqueceu de mim Não faz assim Meu coração não aguenta mais sofrer Se não me quer mais Só lá pra te esquecer Sei que vai ser difícil E que vai doer Como diz o ditado Se é dor de amor Se é dor de amor O dia vai passar Com outro amor Eu sei que vou curar Mas se não me quer mais Tu tem que me avisar Olha não faz assim Meu coração não aguenta mais sofrer Se não me quer mais Só lá pra te esquecer Sei que vai ser difícil E que vai doer Como diz o ditado Se é dor de amor O dia vai passar Com outro amor Eu sei que vou curar Mas se não me quer mais Tu tem que me avisar Pra não te esperar Está passando a semana Que eu tô te ligando E você não me atende O que está acontecendo Pois você está Assim tão diferente Se pergunto Para os seus amigos Onde você anda Onde você está Aí eles desconversam Mudam de assunto Não querem falar O que está acontecendo Você não era assim Será que está em outra Esqueceu de mim Será que está em outra Esqueceu de mim Não faz assim Meu coração não aguenta mais sofrer Se não me quer mais Só lá pra te esquecer Sei que vai ser difícil E que vai doer E que vai doer Como diz o ditado Se é dor de amor O dia vai passar Com outro amor Eu sei que vou curar Mas se não me quer mais Tu tem que me avisar Olha não faz assim Meu coração não aguenta mais sofrer Se não me quer mais Só lá pra te esquecer Sei que vai ser difícil E que vai doer Como diz o ditado Se é dor de amor O dia vai passar Com outro amor Eu sei que vou curar Mas se não me quer mais Tu tem que me avisar Pra não te esperar Eita coração vem machucado Isso é isso ou chuva Falando de amor Isso é isso ou chuva Menino Eita porrazão Ela foi embora E arrependida Quer voltar Disse que me ama E não aguenta Mas chora Ela foi embora E arrependida Quer voltar Disse que me ama E não aguenta Para mais chorar Ela quebrou a cara No mundão E disse que é de pedras O meu pobre coração E agora chora Chora bebê que vai passar Agora sofre e chora Pois já tem outro em seu lugar E agora chora Chora bebê que vai passar Chora bebê que vai passar Agora sofre e chora Pois já tem outro em seu lugar E agora chora Chora bebê que vai passar Chora bebê que vai passar Agora sofre e chora Agora sofre e chora Pois já tem outro em seu lugar Se um dia eu te amei Tempo cuidou de apagar Me fez de palhaço Assume um dia eu te amei Assume um dia eu te amei Olha desculpa Meu benzinho Mas se um dia eu te amei Mas seu tempo já passou E agora chora Chora bebê que vai passar Agora sofre e chora Pois já tem outro em seu lugar E agora chora E agora chora Chora bebê que vai passar Agora sofre e chora Pois já tem outro em seu lugar Se um dia eu te amei Tempo cuidou de apagar Essa é mais uma conversa Cuide menino Hoje eu vou beber Eu vou me embriagar Pra te esquecer Na mesa do bar E agora eu vou beber Até cair no chão Tá doendo Tá sofrendo Esse meu coração Chora bebê É forró que tu quer Então toma Então toma Quando me deixou Fiquei na solidão Nada fez mais sentido Pro meu coração Manhã, tarde e noite Eu penso em você Só tem dois jeitos De te esquecer Primeiro passo É encontrar um novo amor Pra esse lugar Que vazio ficou Segundo é beber Na mesa do bar Enquanto o novo amor Não chega Eu vou me embriagar E hoje eu vou beber E hoje eu vou beber Eu vou me embriagar Pra te esquecer Na mesa do bar E agora eu vou beber Até cair no chão Tá doendo Tá sofrendo Esse meu coração E hoje eu vou beber Eu vou me embriagar Eu vou me embriagar Pra te esquecer Manhã, tarde e noite Tá doendo Tá sofrendo Tá sofrendo Esse meu coração E hoje eu vou beber Eu vou me embriagar Pra te esquecer Na mesa do bar E agora eu vou beber Até cair no chão Tá doendo Tá sofrendo Esse meu coração Se for pra beber E não cair no chão Eu nem bebo O nome da música é Obsessão Composição Gestos dos Santos Edson Chuva Pra tocar no seu paridão Te procurei na cama A noite inteira Você agora é apenas A minha obsessão Fui eu que fiz amor De brincadeira Você me apaixonei Fiquei na solidão Mas tem a pena Desse seu Pobre vaqueiro Que não é o primeiro Que se engana Com você Só o pedido Que o meu coração Te faz Me dê Só uma chance E nada mais Mas você gosta Da pegada Do vaqueiro Então por que Ficar falando O tempo inteiro Que não quer nada Que não quer nada Fim de semana Sou refém da sua cama Mas me evita Os outros dias da semana Sei que está apaixonada Mas diz que não quer nada Que não quer nada E agora eu tenho o prazer E agora eu tenho o prazer Essa situação De chamar ele Meu irmão Gerson dos Santos Feliz Gerson Fala meu parceiro Edson Chuva É uma grande honra Pra mim Meu irmão Tamo junto Te procurei na cama A noite inteira Você agora é apenas A minha obsessão Fui eu que fiz Amor de brincadeira Gostei Me apaixonei E tô na solidão Tenha pena Desse Seu Pobre vaqueiro Que não é o primeiro Que se engana Com você E o pedido Que meu coração Te faz Me dê Só uma chance E nada mais Se você gosta Da pegada Do vaqueiro Então por que Ficar falando O tempo inteiro Que não quer nada Que não quer nada Fim de semana Sou o seu refém Na cama Mas me evita Os outros dias Da semana Eu sei que tá Apaixonada Mas diz que não Quer nada E você gosta Da pegada Do vaqueiro Então por que Ficar falando O tempo inteiro Que não quer nada Que não quer nada Fim de semana Sou o seu refém Na cama Mas você me evita Os outros dias Da semana Eu sei que está Apaixonada Mas diz que não Quer nada Que não Quer nada Não Sucesso Sucesso meu parceiro Gesso do Estado O homem de pureza Rio Grande do Norte Valeu Gesso Valeu meu parceiro Edson Chuva Pra mim é uma grande honra Fazer esse momento com você Cantando essa música Desejo todo sucesso Do mundo pra você Valeu Moral de Guamaré Minha mulher me deixou Eu tô na bagaceira De domingo a domingo É cachaça a noite inteira Depois que ela foi embora É só curtição Virei o rei do cabaré Puteiro É minha paixão Minha mulher me deixou Eu tô na bagaceira De domingo a domingo É cachaça a noite inteira Depois que ela foi embora É só curtição Virei o rei do cabaré Puteiro É minha paixão Se ela pensar que eu não tô bem Ela tá bem enganada Pra encher o vazio Que ela deixou Com rapariga e cachaça Eu tava solto na pista Mas eu não tô largado De domingo a domingo Cachaça pra todo lado Eu já não sei quando é noite Nem quando é dia Socado no cabaré Já nem vejo a luz do dia Já não sei quando é noite Nem quando é dia Socado no cabaré Já nem vejo a luz do dia Minha mulher me deixou Eu tô na bagaceira De domingo a domingo É cachaça a noite inteira Depois que ela foi embora É só curtição Virei o rei do cabaré Puteiro É minha paixão Minha mulher me deixou Eu tô na bagaceira De domingo a domingo É cachaça a noite inteira Depois que ela foi embora É só curtição Virei o rei do cabaré Puteiro É minha paixão Se ela pensar que eu não tô bem Ela tá bem enganada Pra encher o vazio Que ela deixou Com rapariga e cachaça Eu tava solto na pista Mas eu não tô largado De domingo a domingo Cachaça pra todo lado Eu já não sei quando é noite Nem quando é dia Socado no cabaré Já nem vejo a luz do dia Já não sei quando é noite Nem quando é dia Só cachaça no cabaré Já nem vejo a luz do dia Dia Juminense Juminense É forró que tu quer Então toma Então toma Eu vou beber pra esquecer Essa bandida Essa mulher não faz parte da minha vida Ela me deixou Agora eu vou curtir a vida Vou tomar cana junto com as raparigas Esse é meu parceiro Marcelo Rodrigues Obrigado Marcelo Hoje eu só preciso de alguém Pra desabafar Pra tomar todas na mesa de um bar Falar de saudade e de solidão A dor que tá doendo no meu coração A mulher que eu amava ontem me deixou Agora só me resta solidão e dor Eu decidi que não vou mais chorar Vou tomar todas na mesa de um bar Eu vou beber pra esquecer essa bandida Essa mulher não faz parte da minha vida Ela me deixou Agora eu vou curtir a vida Vou tomar cana com as raparigas Hoje eu vou beber pra esquecer essa bandida Essa mulher não faz parte da minha vida Ela me deixou Agora eu vou curtir a vida Vou tomar cana com as raparigas Eita, agora eu tenho o prazer de convidar ele Meu parceiro Marcelo Rodrigues Canta Marcelo Fala meu amigo Edson Chuba Eita, agora eu tenho o prazer e de solidão e dor Por isso eu decidi que não vou mais chorar Vou tomar todas na mesa de um bar Eu vou beber pra esquecer essa bandida Essa mulher não faz parte da minha vida Ela me deixou Agora eu vou curtir a vida Vou tomar cana junto com as raparigas Eu vou beber pra esquecer essa bandida Essa mulher não faz parte da minha vida Ela me deixou Agora eu vou curtir a vida Vou tomar cana junto com as raparigas Eu vou beber pra esquecer essa bandida Essa mulher não faz parte da minha vida Ela me deixou Agora eu vou curtir a vida Vou tomar cana com as raparigas Hoje eu vou beber pra esquecer essa bandida Essa mulher não faz parte da minha vida Ela me deixou Agora eu vou curtir a vida Vou tomar cana com as raparigas Fala Marcelo, meu parceiro, Edson Show Tamo junto Vem o senhor, vim da cena, Edson Show Olha que eu sou do interior, eu gosto é do mar, gosto de correr boi Vem a queda do gado e pra vaquejada em meu cavalo alazão E arquibancada aplaude quando bota o boi no chão Eu sou do interior, eu gosto é do mar, gosto de correr boi Vem a queda do gado e pra vaquejada em meu cavalo alazão E arquibancada aplaude quando bota o boi no chão Depois da disputa a gente arrocha no borró Com o Edson Chuva é de vaqueiro, não tem coisa melhor Depois da disputa a gente arrocha no borró Com o Edson Chuva é de vaqueiro, não tem coisa melhor Terminou a vaquejada, nós volta pra fazenda Tem uma rede no alpendre pra eu e minha morena Terminou a vaquejada, nós volta pra fazenda Tem uma rede no alpendre pra eu e minha morena A vaqueira é uma do meu Brasil Essa é mais uma do Edson Chuva pra vocês Eu sou do interior, eu gosto é do mato, gosto de correr boi Vem a queda do gado e pra vaquejar de meu cavalo alazão E arquibancada aplaudi quando boto o bolho no chão Eu sou do interior, eu gosto é do mato, gosto de correr boi Vem a queda do gado e pra vaquejar de meu cavalo alazão E arquibancada aplaudi quando boto o bolho no chão Depois da disputa a gente arrocha no forró Com Edson, chuva é de vaqueiro, não tem coisa melhor Terminou a vaquejada, nós volta pra fazenda Tem uma rede no alpendre pra eu e minha morena Terminou a vaquejada, nós volta pra fazenda Tem uma rede no alpendre pra eu e minha morena Xô, menino, é forró que tu quer? Então toma, então toma Chama Tô com saudade do sertão e do cheiro do mato Tô com saudade de cuidar do meu gato Tô com saudade da fazenda e da casa de Itaipa Bateu saudade e vou voltar pra minha casa Chama o menino Isso é o chumbo, menino Eita porrazão No meu tempo de crias morei em casa de Itaipa Lá tinha alegria, não me faltava nada Aí eu cresci, olha que decepção Mudei pra cidade grande, lá deixei meu coração No meu tempo de crias morei em casa de Itaipa Lá tinha alegria, não me faltava nada Aí eu cresci, olha que decepção Mudei pra cidade grande, lá deixei meu coração Mas eu já me decidi, eu vou embora daqui Vou voltar pra minha terra, não fico mais aqui Vou voltar pro interior, aquilo sim é que é vida Tem fogueira, São João, mamonha, milha e quadrilha Ainda tem vaquejada, é grande a competição Forró a noite inteira, até pegar o sol com a mão Chama! Tô com saudade do sertão e do cheiro do mato Tô com saudade de cuidar do meu gato Tô com saudade da fazenda e da casa de Itaipa Bateu saudade e vou voltar pra minha casa Tô com saudade do sertão e do cheiro do mato Tô com saudade de cuidar do meu gato Tô com saudade da fazenda e da casa de Itaipa Bateu saudade e vou voltar pra minha casa E agora eu quero trazer ele pra vocês Meu amigo, meu irmão, Xair Forró, meu lado Simbora, menino! Deixa comigo meu parceiro, Edson Chuba Mas no meu tempo de criança morei em casa de Itaipa Lá tinha alegria, não me faltava nada Aí eu cresci, olha que decepção Mudei pra cidade grande, lá deixei meu coração No meu tempo de criança morei em casa de Itaipa Lá tinha alegria, não me faltava nada Aí eu cresci, olha que decepção Mudei pra cidade grande, lá deixei meu coração Mas eu já me decidi, eu vou embora daqui Vou voltar pra minha terra, não fico mais aqui Vou voltar pro interior, aquilo sim é que é vida Tem fogueira, São João, pamonha, milho e quadrilha Ainda tem baquejade, é grande a competição Forró a noite inteira, até pegar o sol com a mão Tô com saudade do sertão e do cheiro do mato Tô com saudade de cuidar do meu gado Tô com saudade da fazenda e da casa de Itaipa Bateu saudade e vou voltar pra minha casa Tô com saudade do sertão e do cheiro do mato Tô com saudade de cuidar do meu gado Tô com saudade da fazenda e da casa de Itaipa Bateu saudade e vou voltar pra minha casa Tô com saudade do sertão e do cheiro do mato Tô com saudade de cuidar do meu gado Tô com saudade da fazenda e da casa de Itaipa Bateu saudade e vou voltar pra minha casa Tô com saudade do sertão e do cheiro do mato Tô com saudade de cuidar do meu gado Tô com saudade da fazenda e da casa de Itaipa Bateu saudade e vou voltar pra minha casa Valeu meu amigo Jair e Forró Melado Tamo juntos meu patrão Eu que agradeço Edson Juba Cheiro do mato, chama que é sucesso O paixão, Edson Juba, o temporal do arroja Apaixonados corações É, como diz o ditado no começo é flores Te amo amorzinho e planetas de cores E desmancha a tua É, você me beijava louco intensamente Eu tinha o seu corpo, não a sua mente Só me fez machucar Jurava que eu era o amor da sua vida Que eu era a sua outra metade Fingia tá envolvida E eu, feito menino bobo, caí na armadilha Me fez de gato e sapato, acabou com minha alegria Não quero mais Não quero mais amar a mais ninguém Olha o que estou passando Não desejo isso pra ninguém Não quero mais É muita dor pra um só coração É muita dor pra um só coração Nem que venha de joelhos Eu não te dou o meu perdão Não quero mais Não quero mais amar a mais ninguém Olha o que estou passando Não desejo isso pra ninguém Não quero mais É muita dor pra um só coração É muita dor pra um só coração Nem que venha de joelhos Eu não te dou o meu perdão Tá destroçado o meu coração Tá destroçado o meu coração Oh, paixão! Bora apaixonar! Edson Sulba Apaixonando o Brasil Jurava que eu era o amor da sua vida Que eu era a sua outra metade Fingia tá envolvida E eu, feito menino bobo Caí na armadilha Me fez de gato e sapato Acabou com minha alegria Ah, 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 ah Não quero mais Não quero mais Amar a mais ninguém Olha o que estou passando Não desejo isso pra ninguém Não quero mais É muita dor pra um só coração Nem que venha de joelhos Eu não te dou o meu perdão Não quero mais Não quero mais Amar a mais ninguém Olha o que estou passando Não desejo isso pra ninguém Não quero mais É muita dor pra um só coração Nem que venha de joelhos Não te dou o meu perdão Tá destroçado o meu coração Tá destroçado o meu coração Edson Chuba O Temporado Rocha Apaixonando o Brasil O Temporado Rocha É T hostilוש Mc confrontation O Temporado Rocha 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 A minimum free O Temporado Rocha Antônio D28